Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo é só alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno, molho meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segura às rédeas do poçante Lobo da estrada, fera do volante Lobo apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha à vida de um peão Também tem saudade do seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno, molho meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segura às rédeas do poçante Lobo da estrada, fera do volante Lobo apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha à vida de um peão Também tem saudades do seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada, eu conheço bem Yee-hee! Onde vai seu cavalo, vai seu cavalo, vai seu cavalo Onde vai seu cavalo, vai seu cavalo, vai seu cavalo